Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pois é, se você viu o título desse vídeo, você deve estar se perguntando, como assim, Fernanda, eu não preciso de uma identidade visual? A realidade é que para ter uma identidade visual, o seu negócio precisa ter um propósito. Por que ele existe? Por que ele é importante para outras pessoas? Por que ele é diferente das demais? E por que você vende o que você vende? Se você não souber o porquê de cada uma dessas questões, então realmente não vai adiantar nada investir em uma identidade visual. Ter uma identidade visual para acabar usando apenas o logotipo lá no iconezinho do Instagram não vai ser o suficiente para as pessoas lembrarem da sua marca, lembrarem do seu produto e do seu serviço, para a sua marca vir à mente delas. O ponto que eu quero chegar nesse vídeo aqui é que não adianta nada você investir seu tempo e seu dinheiro criando uma identidade visual autêntica, algo único que represente a sua marca, se ela não for aplicada. Você precisa viver a sua marca, usar os elementos repetidamente, as suas cores, as suas formas, as suas fontes, para martelar mesmo o universo visual da sua marca na mente das pessoas. E eu sei que muitas vezes não é fácil fazer essas associações de entender como pode ser aplicado, onde vai ser aplicada essa identidade visual. Mas um ponto que eu considero crucial para uma marca é fazer o uso e aplicação dessa identidade visual no Instagram. O Instagram é uma das redes sociais mais usadas e tem um grande potencial para gerarmos conexão com a nossa audiência, com as pessoas que já nos acompanham, mas também tem uma grande possibilidade de atrairmos potenciais clientes. E nesse espaço, nessa rede social, onde muitas marcas brigam pela atenção das pessoas, ser diferente, autêntico e constante é essencial para uma marca. Eu sou uma pessoa que me envolvo muito em cada projeto desenvolvido, que me envolvo ali com a história de cada cliente, que torço, que vibro junto com as conquistas, porque eu me sinto parte, eu sinto que eu faço parte da criação, da construção, da evolução daquele negócio. E quando eu comecei a perceber que meus clientes estavam tendo dificuldades de usar e aplicar a identidade visual no Instagram, eu fiquei preocupada. O Instagram é uma enorme vitrine, uma ótima forma de atrair potenciais clientes, e principalmente fazer a marca ser lembrada pelas pessoas. Mas para isso acontecer, a identidade visual precisa estar presente. Precisa ser algo em que as pessoas batam o olho no feed, no post do meu cliente e consigam identificar que aqueles elementos, aquelas formas, aquelas cores, que todos esses detalhes pertencem àquela marca do meu cliente. Para ter reconhecimento, é preciso ser constante e repetitivo. Mas isso nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente pensando no meu cliente, que é aquele empreendedor que precisa dar conta de cuidar dos produtos e serviços que ele oferece, que precisa cuidar da equipe, para ver se está tudo em ordem, da loja física. Enfim, o empreendedor precisa dar conta de vários pontos ali dentro da empresa, dentro do negócio dele. E acaba que um ponto principal, um ponto essencial, que poderia ajudar ele a agregar ainda mais valor ao trabalho que ele desenvolve, acaba sendo deixado de lado, acaba sendo deixado para depois. E aí, tudo aquilo que foi investido, todo o dinheiro, todo o tempo, todo aquele desenvolvimento de uma identidade visual autêntica, que transmitisse a mensagem da marca, não adianta de nada. Acaba ficando em segundo plano. E percebendo isso, recebendo relatos de clientes que estavam sentindo dificuldades de usar e aplicar a identidade visual no Instagram, eu desenvolvi templates personalizados, para ajudar mesmo o meu cliente a ter praticidade no momento de aplicar a identidade visual, de criar seus conteúdos. Assim, ele consegue ter uma constância maior, consegue usar a identidade visual, facilitar a vida dele mesmo. Mas os templates que eu desenvolvo não são nada daqueles modelinhos prontos e genéricos que a gente vê por aí. É tudo personalizado, de acordo com a identidade visual e com a mensagem que cada cliente quer transmitir. E eu disponibilizo isso de uma forma prática, para que ele consiga ter acesso, modificar ali os textos, modificar as imagens, aplicar, mudar as cores. É uma forma muito mais prática para fazer o uso da identidade visual no Instagram. E eu disponibilizo esses templates para o meu cliente através do Canva. E com isso ele acaba ganhando tempo, mantém o Instagram constante, mantém o uso e aplicação da identidade visual, consegue manter viva aí a identidade visual da marca. E é claro, reforçando a mensagem que a marca dele deseja transmitir para as pessoas. E vendo que isso é algo que tem ajudado meus clientes a se manterem presentes, se manterem mais constantes na rede social, se manterem usando e aplicando a identidade visual, eu decidi criar algo para você que é designer. Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, não sei qual lado, mas é um vídeo em que eu apresentei um projeto de identidade visual e eu mostrei os templates que eu desenvolvi para uma das minhas clientes. E eu perguntei nesse vídeo se vocês gostariam de ter um treinamento mostrando como criar esses templates. E vocês responderam que sim. Então teremos um treinamento para a criação desses tipos de templates que eu faço, que são modelos em que a gente usa a identidade visual de cada cliente. Nada daqueles modelinhos prontos. Você vai aprender a criar algo personalizado para cada um dos seus clientes. Se você é designer, trabalha aí com desenvolvimento de identidade visual, já tem uma familiaridade com os programas vetoriais, Illustrator ou até mesmo Corel, e está querendo aprender a criar templates personalizados para os seus clientes, fica de olho no meu Instagram, porque dia 25 de abril teremos o lançamento do treinamento Templates de Impacto. Inclusive, não se preocupem, porque vai ser lançado com um valor simbólico, porque eu quero que vocês tenham acesso a um material de qualidade que já comecem a aprender, a aplicar e a ter resultados. Então aproveita para me acompanhar lá no Instagram, que é por lá que eu vou soltar mais informações sobre o treinamento. E se você ficou até aqui nesse vídeo, aproveita e comenta que eu vou. Bom, foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!